Bem-vindo ao canal Pada One Game Plays que fala com vocês e da pessoa da house E é o seguinte galera, vamos jogar mais uma fase criada aqui pelos usuários de Super Mario Maker Vamos jogar primeiro o Dereck, vamos ver qual é essa fase aqui, parece interessante Dereck e Paranã Vamos lá, quero ver que bagaça é essa Tô com esse helicóptero aqui, eu vou passar direto isso sim Eita, eu tô passando direto, tá fácil Pô Dereck, que fase foi essa cara, descanta essa fase aqui, deu nem pra esquentar Cacete Pô, esse foi o vídeo mais curto do Youtube, se você gostou não esquece de dar um like aí, valeu? Valeu galera, um abraço, fui Tchau 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 Tchau